Eu estava em casa hoje à tarde quando escutei uma aeronave sobrevoando baixo. Fui olhar e notei os trens de pouso baixados. Vi que a aeronave tinha decolado para Fernando de Noronha e estava retornando para o aeroporto. O aeronave está alinhado com a linha de voo, ok? Então vou fazer espera gastar o pão de quilo em torno de duas horas de espera de voo. Partindo imediato para o aeroporto internacional do Recife. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal Flip Aviation. E hoje estamos em uma missão aqui. Uma missão não tão boa, né? Feito a gente vem aqui para filmar os aviões. Tem uma aeronave da Azul que estava com destino a Fernando de Noronha, que declarou emergência no pouso há momentos atrás. Eu estava em casa, me desloquei para cá, mais rápido que eu pude. E segundo informações aqui que ouvimos no rádio, está a uns 20 minutos do pouso. A pista será fechada para que essa aeronave possa pousar em segurança e tomara que dê tudo certo. É o que a gente espera. Que Deus proteja todas as pessoas que estão dentro dessa aeronave. Eu estou aqui para fazer essa filmagem aqui na Laje. Eu não sei o que vai acontecer, mas estamos aqui torcendo para que aconteça, que seja resolvido tudo da melhor forma. Beleza galera? Daqui a pouco eu volto. A equipe de emergência do aeroporto já se encontrava a costas. E a aeronave já se encontrava na aproximação final. E aí E aí E aí O coração se encontrava na aproximação final. Só falta sair pela boca e a emoção é inevitável. Mas sabemos que a tripulação tem treinamento para esse tipo de situação. E aí 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 E aí